oi pessoal eu como eu disse no vídeo mais curto eu tava explicando que essa semana vou fazer um vídeo sobre isso aqui caixa de porta só questão de esquadro altura altura de caixa de porta entendeu porque muita gente às vezes não tá com condição do meu interior aqui geralmente caixa de porta elas variam se vende mais aqui já tomar timburana e algum pouquinho mas não aparece já tomar 210 timburana 150 no saraduga na faixa dos acarrax também eu aqui eu tô começando a trabalhar com a madeira que tem aqui que não foi trazido de fora foi plantado pé de ninho eu acho que você já quem já olhou o canal viu que tem como é que se diz tem vídeos aqui deu fazendo fazendo não mostrando caixas caixas que eu fiz de ninho que aí eu consegui fazer um preço mais acessível acho melhor que a timburana porque o nível ele não é muito suscetível a pragas aí certo primeiro não que não pôr essa madeira amarga para o inseto mas às vezes a pessoa tem um material e um pouco material e um pouco de paciência dá para fazer uma caixinha de porta ver a pessoa tá querendo fazer a casinha da pessoa e precisa fazer a caixa de porta não tem condição a pessoa vai um exemplo só vai fazer chover uma casa e uma porta da frente e uma porta de trás uma porta do banheiro e esse ponto do quarto qualquer coisinha em uma casa ela vai ter em torno de cinco caixas de porta você faz hoje uma caixa de porta em 250 reais fica pesado para a pessoa fazer entendeu eu trabalho com isso eu sei muita gente às vezes quer comprar mas ainda a pessoa não dá eu acho bom e eu vi que tem poucos vídeos na internet ensinando a fazer uma caixa de porta aí vou fazer o possível para tentar ensinar de uma forma que seja relativamente fácil porque a pessoa tem que ter noção não é você nunca mexeu com ferramenta nenhuma vai fazer não você tem que ter um pouco de noção para fazer a caixa de porta mas a gente tá explicado de uma maneira mais fácil possível para que para que a pessoa entenda como é que se faz uma mocinha dessa aqui ó só caixa de porta tem canto tem locais tem locais que o pessoal chama de batete de porta portal aqui no meu interior na nossa região que chama caixa de porta e são esses preços entendeu claro que a pessoa comprando as tábuas tem muita madeireira que já entrega é cortado no tamanho lixado você só vai abrir o rasgo do encaixe da porta e o rasgozinho que a tal encaixa que passar aqui na parede já está colocado tem uma tem uma tal linha que passa para ajudar a aprender na aprender na parede entendeu essa semana com fé em deus eu começo a fazer os vídeos na caixa a fazer a caixa de porta e algumas coisinhas que der para ajudar obrigado se gostou do vídeo assista ao próximo ensinando a fazer caixa de porta um likezinho me ajude se inscreva que eu tô tentando bater os meus mil inscritos para melhorar o canal entendeu obrigado e fique com deus